Olá gente, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio, feriado. Não tenho nada para fazer em casa. Resolvi dar uma saídinha, dar uma volta. E estou indo ali, nas Caldas. Vamos ver. Hoje eu passei por um lugar que eu nunca tinha vindo, mas achei perto. Foi fácil. E nunca tinha passado por esse lugar aqui, mas não achei complicado. Perto e... Nossa, que sofá lindo. Gente do céu, perfeito. Lindo, lindo, lindo. Quase não tem ninguém na rua, mas mesmo é de carro. E são mesmo poucas pessoas. Acho que na beira do rio deve ter mais gente do que aqui. Vamos ver aonde é que eu estou. E acho que nessa rua aqui eu já passei. E o pior que não, nunca vim por quê? Sim, vim com a Milka, peraí. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aliás, não é bom dia, boa tarde, né? Aqui já é tarde. Gente, estou indo ali no café. De um amigo, vou tomar um cafezinho e aproveitar e vou editar um vídeo. Porque estou sem internet em casa, até hoje eles não me ligaram para poder ir lá colocar internet. Como a moça que morou lá não deu baixo e os trem ficou tudo lá, não tem como eu colocar rápido. Agora eu tenho que esperar, tenho que aguardar eles me ligarem para poder ir lá colocar. E estou sem internet. Só a internet que eu tenho aqui no celular não dá para editar os vídeos. Então estou indo ali no café e aproveitar e editar. E aí vou aproveitar e editar o vídeo para vocês. Está difícil, viu gente? Tem vezes que não tem vídeo para editar, não tem como gravar. E quando tem, não tem como editar porque estou sem internet. Mas, de qualquer maneira, não tem como. Eu tenho que aguardar eles me ligarem para ir lá colocar internet. Fiz as unhas, coloquei um vermelho. Coloquei elas quadradas agora. Tirei a redonda, coloquei quadrada, mesmo assim não continuou grande. Já estava bem grande. Já fiz as unhas hoje. E agora eu vou dar uma voltinha, né? Que também fica só dentro de casa. Olha aí, gente. As pessoas passeando. Aqui. Os barzinhos estão cheios de gente. Mas, está um pouco parado por ser feriado. Está bem parado mesmo. Não saiu por mim, acabando na ponte. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Comer, graças a Deus está tudo bem. Ó, gente. Senti vontade de comer um arroz. Eu vou fazer um arroz em branco com estrogonofe. Não vou comer, vou fazer. Chega de ficar comendo besteira todo dia. Então, vou fazer um arrozinho aqui. Ei, não me Volha aí. E não me a impressão. E não me afer de ficar assim mesmo. Eu vou fazer um arrozinho aqui. E não me atero. Então, vou fazer um arroz. Vamos lá. 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 internet, não deu certo até agora, mas é isso aí, né? Então agora eu vou jantar, pra eu poder arrumar ali a bagunça, ó, limpar o fogão, lavar as vasilhas que eu sujei, e é isso aí, então é isso aí, gente, beijo, fica com Deus.